Salve, salve galera, beleza? Guilherme Verde aqui começando mais um vídeo para vocês aqui no nosso canal E bom pessoal, estamos aqui hoje com o Henrique, meu parceiro, dá um salve pra nós Galera, é o seguinte, hoje estamos aqui em Vectran, estamos de Vectran hoje né galera? E rapaziada, é o seguinte, eu marquei com a minha amiga ali, vou ali buscar ela ali, vamos dar um rolê Ela aceitou dar um rolê comigo, eu chamei, a gente não tá fazendo nada aqui em Lerroville, não tem nada pra fazer Falei, mano, vou pegar, vou chamar minha amiga, vou dar um rolê, tomar um sorvete, alguma coisa, tanto faz E daí ela aceitou mano, tá ligado? E vamos chegar daqui a pouco lá, espero que vocês gostem, tá ligado? É isso aí, daqui a pouco nós encostamos lá, vamos tentar gravar o máximo que eu conseguir pra vocês aí, fechou? E é mais galera, deixa o like e se inscreve no canal se vocês gostarem de tipo de conteúdo, eu vou estar trazendo mais, beleza? É nóis então E é nóis, 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 Vamos lá, galera Vamos buscar a coleguinha lá Vamos lá Bate pra caramba, mas vocês não tem noção não Tem uma panelinha ali no portal Ah, tá tremendo toda a panelinha, vocês é louco Bota a mão no chão Bota a mão no chão Bota a mão no chão Catucadão, catucadão, catucadão Bota a mão no chão Vamos ver o que dá, né Como é que ela vai achar do somzinho do carro Realmente tá bem forte Olha os caras Os caras, hein, um boquinho Cristiano Salve pra vocês que estão assistindo isso aí Vamos lá, né, galera Tão chegando ali já? Bora, filha Tá chegando aí, apagado Boa tarde Como você tá? Ah, não sei Ah, não, tô bem, tô bem Que bom Dá um salvezinho aqui, ó Que eu tô gravando Você esqueceu que eu sou youtuber? Não, eu tinha esquecido Tem problema gravar, não? Só uma lese indicar Tem não, né? Tem que colocar cinto? Ela é rovilha Ela é rovilha, né? Que vez que você tá fazendo? Nada Lá, não sabe no pai Pô, a impresta cabra me dá um pião Ele emprestou pra... Sozinha não tem graça Chamar alguém com a idade Então já ficou comigo, né? Tchau Ah, e você já tava querendo sair também? Falei, vamos lá Nada faz isso, né? Nunca tem, né? Se eu morasse aqui Mentira, se eu morasse aqui Mentira, se eu morasse sozinha Mentira, pelo menos com a minha mãe Se eu morasse aqui Eu não tava aqui, vocês viram? Você vai, gente Espero que você goste E aí E aí, cara, ele vai ouvir a roupa, só pelo menos. Só o cachorro. Só uns quinta cachorro. Fegi jeito. Fegi jeito, meu feijão. E os vídeos que você tá acompanhando lá no canal? Os que eu tô pensando, nem tá, né, você é pirâmide. Às vezes. Você matou pombinha, velho. Matou pombinha. Às vezes, quando eu dou um vídeo, me derrubou. Mas é assim, então? É assim. Menos mal. Os caras vejam as coisas e já pensam mal. Como é que vai o namoro? Namoro, velho. Eu não quero mais namorar, não. Por quê? Porque eu tive trauma. Ai, foi traída? Como foi? Não, não foi traída. Conte-me, não. Conte-me. Então. Enfim, galera, negócio de jays é foda. Negócio de jays é foda demais. E, tipo, também não gosto de jays, não. Sério, mas pra mim... Deixa eu falar? Não. Deixa eu falar? Esses negócios aí de jays, não. Deixa eu falar. E daí eu mudei, né, e pá. E daí... Pronto. Nossa. Glória a Deus abriu o olho. Glória a Deus abriu o olho. Ah, eu não quero mais nada. Vem cá, seus parentes tá ali? É. Eles negam vocês aí, não? Eu falei só com minha mãe, sabe? Mas não, minha mãe não é com essa, mãe. Que formais? Eu falo de você, porque ela não tá fazendo em pé. Eu não vou nem passar, não é? Mas calma, minha mãe. Eu falo de você, porque ela não tá fazendo em pé. Não. Quer dizer? Quero coca. Quer pagar comu comigo, coca? Aderir? Galera, eu ofereço sorvete. Muita sorvete vai coca. Você viu o que quer é, né? Ela é enjoada, é enjoada. Não, eu não quero... Não quero... Pergunta lá quando você quer a coca. É isso aí, né galera Vou dar um rolê com a parceira Porque eu não sou muito de sair, vocês estão ligados Quando sai tem que aproveitar um pouco Tomar coca, enfim Vamos lá, espero que vocês estejam gostando Se você está gostando, deixa o likezão Inscreve no canal aí, fechou? Vamos paredão do canal Se eu estou de boa, top Pega lá Espero que vocês gostem galera Se vocês gostarem Posso estar fazendo mais Com qualquer gente Qualquer outra amiga Sei lá Amiga da minha irmã Tanto faz Vocês deixem nos comentários aí O que vocês querem O que vocês quiserem mais, beleza? É nóis Ah, não tem música nem O bagulho é mandelão Quero? Quero não, obrigado O bagulho é mandelão Ajeitando coca O que é isso? Às vezes eu faço isso Não tem vergonha não Caralho Porque é assim, lá? Porque é assim? Ah, é porque o amor é um c****** É, realmente É, galera, amor não presta não Vocês viram o boato da vitória aí, entendeu? Nunca, ok, nunca casem, nem namorem Nem, sei lá Você só fica, só pega e ilude, tá bom? Mas se essa pessoa ficar muito no seu pé Você manda um c****** e nunca mais fala Entendeu? Pra você não ter tempo pra ser apaixonado Obrigada Adriana, vem aqui Dá um salve aí que eu tô gravando Salve Fala pra se inscrever e deixar o like Deixem like no canal do Guilherme Guilherme, vem, é de G, se inscreve lá e deixa o like Aí, ó, você é brava, obrigado É nóis Bora, vim É, galera, o rolê tá bom, mas a gasolina tá cara Então vamos encostar lá, vamos levar a vitória lá Obrigado pelo rolê, vitória Valeu, a gente vai acompanhar aí É nóis Quando eu puder eu vou tá chamando de novo Se rolê valeu a pena pra galera deixar o likezão nesse vídeo aí, ó Deixa o like, se inscreve no canal E comenta assim, hashtag Guilherme Fodão Ai, é nóis Demorou? É aqui, né? É assim, e inscreve assim também, é vitória gostosa Comenta aí, rapaz Só comenta, tchau É nóis, tchau, tchau É, galera, isso aí, ó Rolêzão finalizado Eu acho que, bom, na minha opinião deu bom Porque foi um rolê da hora E foi como eu falei, comenta aí se vocês quiserem que eu Deu um rolê com outra pessoa que vocês queiram conhecer Essa é a minha amiga Vitória Beleza, então é nóis Eu espero que vocês tenham gostado Deixando esse vídeo por aqui Tamo junto, é nóis Valeu E fui Tchau